Boa noite meu amigo Chico, Valdeci aqui do Rio de Janeiro Oi Valdeci Meu amigo, fala um pouquinho sobre essa vinda da Super Meteor Não sei se esse ano, ano que vem É uma moto que seria muito interessante, o que você acha? Fala um pouco dela e do mercado dela aí por favor Grande abraço aí meu amigo Chico Um beijo Valdeci, cara eu estou esperando essa moto já há um bom tempo O pessoal da Royal de Campinas sabe disso Estou aguardando ansiosamente por essa moto Mas, mas Essa moto ela não tem previsão para chegar agora Esse é o ponto chato Eles estão sem previsão para essa moto Inclusive a Royal India não fala mais dessa moto Eles não tem mais falado dessa moto E eu estou achando até um pouco desanimador Porque a gente está agora vendo muitas O Rush Lane Que é um site que sempre faz os flagras né Das motos da Royal Eles sempre comentavam Faziam flagras da própria Super Meteor Vamos chamar assim entre aspas né O Meteor 650 Que são esses nomes ainda que o pessoal está colocando Mas parou Não estão mais falando da moto Falam mais da Himalayan 450 Tem se falado muito na Himalayan 450 Tem também falado muito que a Himalayan 450 Deve chegar em 2023 E me preocupa Porque eu estou aguardando Na realidade muito mais aguardada do que a própria Himalayan 450 Seria a Meteor 650 Que eu acho que é uma moto muito mais interessante Para esse momento Para a Royal E eu não digo Royal Brasil não Royal Global A Meteor 650 É uma moto muito mais aguardada E muito mais Eu acho que ela teria um apelo muito mais forte Do que a Himalayan nesse momento Porque a Himalayan ela está aí Mas eu assisti até o vídeo Do meu querido Daniel Beny Do Moto Diário Falando que E ele mostrando Inclusive Parabéns Daniel Você tem feito um trabalho incrível aí Com a Royal Daniel Beny do Canal Moto Diário Eu tenho acompanhado E ele tem feito um trabalho incrível aí Mostrando Os flagras As projeções Para a Himalayan 450 E ele deu uma notícia Falando Que a Himalayan É a moto Dos olhos Do Siddhartha Que é o CEO Da Royal Ele adora a Himalayan É um projeto É a menina dos olhos Do Siddhartha E talvez seja por isso Que eles estão focando De uma hora para outra Tiraram o foco da Meteor 650 E agora só estão falando Dessa Himalayan 450 Que é uma moto aí Supostamente vai ter 40 cavalos Seria muito interessante Monocilíndrica Mas com controle Modo de pilotagem Mapas Enfim Não sabemos ainda Se vai ter isso Não existe nenhuma moto Da Royal Com esse perfil Seria um avanço Muito grande Mas Não se fala mais O que eu digo Para vocês E eu não sei nem Se eu posso falar Mas Eu vou especular E tudo isso que eu estou falando É especulação Está em relação a Meteor Mas o que eu soube Do meu patrocinador É que não tem perspectiva O que eu soube Do meu patrocinador É que não tem perspectiva Para agora Se ele não está sabendo Agora para o primeiro semestre Ou para o segundo Mas A Royal Brasil Ela tem Esse hábito De não informar Muito bem Os seus concessionários Isso é uma prática Da Royal Brasil Eu acho uma prática Um pouco Não sei Que estratégia Que eles tem Mas Acho uma prática Um pouco estranha Porque eu acho Que todo concessionário Ele tem que ter Pelo menos Uma perspectiva Se a moto Vai ser lançada Ou não Mesmo que guarde Isso em confidencialidade E tal Mas o que eu sei Do meu patrocinador É que não tem Perspectiva nenhuma Pode ser que seja Anunciado agora Em junho Pode Mês que vem Pode Mas Até agora Não tem Perspectiva Nenhuma Eu tinha A esperança Inclusive Vídeos meus Mais antigos Do ano passado Eu citando Que essa moto Provavelmente Seria lançada No segundo semestre Que No primeiro trimestre De 2021 Seria anunciada Na Índia E seria já Vendida aqui no Brasil No segundo semestre Não foi anunciado Na Índia No primeiro trimestre Nem Tem perspectiva De ser anunciada Agora Pode ser Que agora Em junho Anuncie Mas Gente Se Na Índia Foi anunciada Essa moto Foi anunciada Agora No segundo semestre Essa moto Não chega No segundo semestre No Brasil Não vai chegar Só vai chegar Em 2023 E é isso Que está caminhando Tá O que está caminhando É que essa moto Ela pode ser Eu estou falando Da Super Meteor Ou Meteor 650 Para quem não sabe É a moto Custom Da Royal Com motor Bicilíndrico 650 O mesmo motor Da Interceptor Da Continente LGT Excelente esse motor Mas é uma moto Custom É como se fosse Uma Meteor 350 Só que Com motor Bicilíndrico Então O que que Eu estou achando É que essa moto Ela pode ser Anunciada No segundo semestre Lá na Índia E galera Não tem jeito Se essa moto For anunciada Na Índia No segundo semestre Ela só chega Aqui no Brasil Em 2023 Por que? Porque ela tem que Vir para cá Tem que ser homologada Demora Tá Demora Para a homologação Demora Uma par de meses Não é tão rápido E a Royal Tem feito até Uma homologação rápida Aqui no Brasil A gente vê aí Um gap De Menos de 6 meses A moto é lançada Na Índia Menos de 6 meses Já está aqui no Brasil Ou 6 meses E é uma homologação rápida Porque geralmente Quando você vê Honda Yamaha A homologação Leva um ano Tá Então E aí você percebe Que não dá BO Nas motos da Honda E da Yamaha Porque são homologadas Elas demoram Tem um ano aí De homologação E da Royal Vocês sabem Que deu BO Algumas motos aí Teve problema aí De adequação Ao nosso combustível Exatamente porque A homologação é rápida Então a homologação A própria JTZ Também Demora aí Um ano Para homologar a moto E nunca teve problema JTZ Com todas as suas motos Nunca teve problema Com esse negócio De mistura De combustível Proporção E tal Nunca teve problema Então quanto mais rápida A homologação A gente corre risco De ter uma moto Com problemas de adequação Ao nosso mercado Então eu acho Que essa moto Ela não deve chegar Esse ano Pelo que eu estou vendo Eu estou ansioso Eu não gosto de usar Essa palavra ansioso Porque eu não sou ansioso Mas eu estou na expectativa Para essa moto Uma grande expectativa Porque essa moto Ela vai fazer Uma grande mudança No mercado brasileiro Ela vai fazer Com que as Mad Max O preço despenque Vai despencar O preço de Mad Max Isso vai fazer Com que o mercado Ele tenha aí Uma sobrevida Com as Mad Max Porque vai cair Vai despencar mesmo E vai fazer Com que muita gente Que tem Mad Max Hoje Migre para essa moto Mesmo com o nariz torcido Falando Ah, mas a minha Mad Max É Mas aí vai ver Pô, mas é moto nova Cara É uma moto que tem Um motor bom Motor confiável É uma moto legal Divertida Esse motor 650 É muito bom Confiável Motor de 55 cavalos Fiz uma viagem Aí de quase 4 mil quilômetros Fui até o Paraguai Serras Catarinenses Voltei Fui Voltei para São Paulo B.O. nenhum Sem problema nenhum Atende bem a rodovia Então é isso Então Acho que essa moto Ela deve vir ano que vem Se Se tudo correr bem Espero que sim E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser